Agora vem o signo de leão, não do leão. Não do leão. De leão. De leão. Laurinha, e meu ascendente. Signo de mamãe, mamãe me vê toda segunda-feira, ela fala. Olha que beleza o signo de leão, gente do céu. É agora a melhor caída de todas, né? Girando o pêndulo, vamos lá. Olha só que interessante, caminhos abertos pra você. De repente você não tem ninguém nesse momento, Leone e Leonina, como eles gostam muito dessa coisa de estar presente, de estar bonito, de estar belo. Esse é o momento de aparecer mesmo, de se mostrar. Em evidência. E estar em evidência, pra quê? Eu não acredito muito em princesa encantada, princesa encantada, mas sim, aquele pra você pode ser. Então pode ser um momento, um momento muito grande da chegada de um grande amor. E se você já está num relacionamento, o caminho está livre pra vocês viverem em paz. Isso que é importante. Paz é tudo de bom, né? Nossa. Paz é tudo de bom. Buscamos o tempo todo. E essa paz vai trazer muita positividade na saúde também, muita tranquilidade, muita luz. Confie nos seus mentores, confie na sua fé. E, nossa senhora, no dinheiro, altos voos, hein? Parcerias, sociedades, viagens a caminho. Essas viagens podem ser de negócios também pra você, tá, Leonino, Leonina? Aproveita. Tá. Beleza, então, hein? Aproveite. Que semana boa, Leonino. Que legal. Tchau.